Oi gente, tudo bom? Então eu tô gravando agora uma sequência de vídeos de desafio de maquiagem Eu acabei de gravar o vídeo da maquiagem com 5 produtos e eu acabei de tirar a maquiagem também E agora eu vou gravar a maquiagem em 5 minutos É uma das que eu tô mais nervosa pra fazer E hoje eu ainda quero gravar a maquiagem sem pincel e a maquiagem sem espelho se der tempo Não sei se vai dar porque tá escurecendo Enfim, eu não sei por timer aqui na tela Então eu vou ficar com o meu celular aqui com o cronômetro E eu não vou falar enquanto eu tô fazendo a maquiagem Porque senão eu acho que eu vou perder muito tempo Depois que eu tiver terminado eu mostro pra vocês tudo que eu consegui usar Eu tô com tudo arrumado aqui na minha frente já Mas no fim eu mostro pra vocês o que deu tempo de usar mesmo Então a partir de agora, sem edições até terminar os 5 minutos Tá aqui Então vamos... Ai, apertei sem querer Cancela! Pronto Então vamos começar Música 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 Desse lado eu usei essa cor pra esfumar em cima E no desespero eu já usei essa cor como iluminadora com o dedo mesmo Aí eu passei esse batom pétala da Colos Porque não tinha muito como borrar Lápis preto da MAC, Smolder E o rímel que eu enfiei no meu olho De falsias flared da Maybe I Gente do céu, ficou horrível Muito mal esfumado Eu tô triste E as meninas do Youtube conseguem fazer Eu não consegui, ficou feio Que raiva, sério Tipo, eu aposto que elas fazem 3 vezes Até saem bonita e depois postam o que ficou bonito Mas eu vou postar o que ficou feio mesmo E é isso, espero que seja divertido pra vocês Porque foi bastante sofrido pra mim Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim Se inscrevam no canal Entrem no blog, eu vou deixar o link ali embaixo Porcunina90.wordpress.com Pra ver fotos mais detalhadas do horror que ficou sua maquiagem E deixem nos comentários o que vocês acharam Se vocês já tentaram fazer a maquiagem em 5 minutos O que aconteceu Se vocês enfiaram rímel dentro do olho de vocês E, por favor, curtam esse vídeo Porque ele foi bastante sofrido, tá? Tchau Aplausos 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 Aplausos